Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá procurando uma capinha que proteja bem o seu Galaxy S24 e que, além de tudo, seja estilosa. Então, vamos falar sobre essa capinha aqui da Samsung. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal Diciotec, o seu dicionário da tecnologia, que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então, já vai se inscrevendo aí embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo, e vamos falar sobre a case oficial, original da Samsung, para o Galaxy S24+. Eu estou aqui usando essa case e, no geral, achei ela uma case excelente, que protege muito bem o celular, que tem, sim, um diferencial no seu design, que é uma case artística, realmente, mas tem um pequeno, grande problema. Essa é a Yee Yeller Impression Case, para o Galaxy S24+. Tem aqui a assinatura desenhada pela Samsung, então, é realmente uma capinha oficial para o seu estimado celular. E, inicialmente, devo dizer para vocês que é uma capinha que tem aqui a assinatura da artista, na verdade, é uma dupla artística, e é uma capinha interessante, uma capinha alegre, escrito Love Spread, com diversas assinaturas aqui, inclusive da SLBS. Tem também o que parece ser aqui uma coordenada, né, aqui em cima e aqui embaixo. E esses detalhezinhos, digamos assim, continuam em toda a capinha, inclusive na sua lateral, olha, mais coordenadas grafadas aqui do lado. Portanto, é uma capinha muito bem feita, pensada nos mínimos detalhes, e que realmente protege o seu Galaxy S24+. Isso precisa ser falado, porque, como vocês podem ver, ela preenche aqui toda a parte frontal do celular, então, diferentemente de algumas capinhas que não vêm até a quina, e que não protegem a quina, que é justamente o ponto mais sensível em uma queda, sabemos que quedas de celulares de quina podem ser totalmente fatais. Aqui, nós temos uma boa proteção, uma proteção muito decente na quina, e que, mesmo fazendo força, é difícil para tirar, porque a capinha pega aqui bastante pressão nas laterais. Ela é emborrachada nas suas laterais, então ela pega bastante pressão, protege muito bem o celular. Se você usar com essa capinha e uma película, provavelmente 99% de certeza do seu celular estar muito bem protegido. Além do que, por ser uma capinha feita pela própria Samsung, ela tem aqui todos os desenhos muito bem feitos. Então, a gente tem aqui o desenho para a entrada USB-C, para o microfone, para o alto-falante. Vindo aqui para a lateral, a gente tem esses buracos, onde você pode pôr um puxador, alguma coisa para você ficar segurando o celular. E aqui em cima, pessoal, a gente tem também os buraquinhos para os microfones de redução de ruído, que acabam sendo esquecidos por algumas capinhas, mas aqui não foram esquecidos. E na lateral, botão liga-desliga, botão volume mais, volume menos, tudo muito bem feito e muito bem pensado de fato. E ao tirar a capinha do celular, a gente vê que ela é uma capinha bastante rígida, mas não no sentido negativo, no sentido positivo de proteger o celular, porque ela é rígida atrás e emborrachada nas bordas. Então, como vocês podem ver, aqui atrás ela é bem rígida, ela é bem dura, ela é de plástico, um material aqui de TPU. Então, até na caixinha vem escrito que ela é feita de Recycled, PC, TPU, TPE e alumínio. Sim, alumínio. Eu não sei onde, mas... Ok. E se você estivesse perguntando aonde está o alumínio nessa capinha, é muito fácil de eu te responder. Aqui onde ficam as câmeras, bem onde ficam as câmeras, nessa parte em preto, é em alumínio. Ok? Bom, então é uma capinha muito bem feita, que combina, como comentei com vocês, os diversos materiais, fazendo justificar o seu elevado preço. É uma capinha oficial? É uma capinha com o desenho de uma artista? É uma capinha muito bem feita, muito bem construída? Mas qual seria, então, o problema que eu encontrei nela? Ou melhor, o pequeno grande problema que eu encontrei nela? Bom, o problema que eu encontrei nessa capinha é que, caso você não esteja utilizando o cabo oficial, digamos assim, da Samsung, que vem na caixa do seu Galaxy S24, você vai ter dificuldade para encaixar ele na entrada USB-C. Isso porque o buraco da capinha é muito justo. Então, onde tem a entrada USB-C, o buraco acaba ficando aqui muito perto e impossibilitando um cabo mais robusto de encaixar. Resumindo, a entrada USB-C é um pouquinho apertada. O que me fez ter alguns problemas aqui quando eu usei cabos que não o oficial, que vem no celular. Eu tenho vários cabos aqui. Tenho cabos da Baseus, que são um pouquinho mais grossos, um pouco mais robustos, justamente para o cabo ou para a entrada não quebrar com facilidade. E eu não consegui carregar o meu S24 usando esse cabo nessa capinha. Com o cabo oficial, não tive nenhum problema. Com o cabo que veio no S24, até mesmo o cabo do Book, que está ali atrás, o cabo do Galaxy Book 4 Pro, também não tive nenhum problema usando ele. Mas, se não for um cabo da Samsung, talvez você tenha problemas. Vou colocar aqui a capinha de volta para vocês verem. Encaixando um lado, encaixando o outro lado. E o outro lado, ela pega bastante pressão. Isso é ótimo. Aqui, usando um cabo original da própria Samsung, a gente vê, olha, que ele vem aqui e encaixa sem grandes problemas. Então, está aqui, o cabo está encaixado, está rígido, vou aqui tirar o cabo, nenhum problema. Agora, se eu for usar um outro cabo que eu tenho aqui em casa, que como vocês podem ver, é esse aqui, e ele é um pouquinho mais gordinho, ele é meio quadradinho, então, usando esse outro cabo, eu coloco ele, e ele não entra. Ele está desencaixado. Ele simplesmente, independente da força que eu faça aqui, ele não entrou. Isso porque esse espaço entre a entrada USB-C e essa lateral aqui é um espaço muito pequeno. Então, isso pode dificultar alguns cabos de entrar aqui. Esse espaço entre a entrada USB-C e o alto-falante é extremamente pequeno. Eu sei, é um detalhe, pode parecer que eu estou querendo achar pelo em ovo, mas, na verdade, não, porque é uma atividade básica que você faz com o seu celular, que é carregar ele, e não é definitivamente legal você ter que tirar a capinha para carregar o celular, ainda mais pagando tão caro em uma capinha. Então, claro que eu indico que vocês comprem essa capinha. Se vocês tiverem aí o cabo original da Samsung, vai fundo, porque ele funciona perfeitamente bem, mas parece que a Samsung não se preocupou muito em fazer uma capinha, digamos assim, universal. Então, claro que eu indico que você compre, sim, essa capinha, apenas se atente a esse fato. Se você for usar um outro cabo que não seja o da Samsung, talvez você não consiga carregar o seu celular com a capinha, tá? E aí, vale a pena você talvez comprar, tentar usar, e caso não consiga fazer a devolução no site, não sei, é uma alternativa. Ou comprar ciente disso e só usar o cabo da Samsung, porque é uma excelente capinha, é uma capinha oficial da marca, que é o ideal, né? Você usar uma capinha oficial da marca é realmente o ideal, é o que melhor vai proteger o seu celular, mas, como eu comentei, não parece que teve uma preocupação em fazer uma capinha, digamos assim, universal aqui. Bom, por esse vídeo é basicamente isso. Deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se você gostou desse vídeo, deixem nos comentários a sua opinião. Gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? Gostou da capinha? Não gostou da capinha? Tem? Funciona com o seu cabo? Tem? Não funciona com o seu cabo? Deixem aí nos comentários, que eu quero saber se eu fui o único que teve esse problema de não conseguir carregar o celular com a capinha, senhores. Gostei demais da capinha, muito obrigado a Samsung por ter me enviado a capinha para testar. Vou ficando por aqui, obrigado aos membros do canal, até a próxima, tchau. Tchau.